Em Vitória, coloca em risco passageiros do Transcall e também pedestres. É tudo ao vivo no Espírito Santo no ar, é o jornal que está de olho na cidade, mostrando os problemas, buscando solução. Deixa eu chamar Gabriel Cavallini para mostrar para a gente. Fala, Gabriel. Fala, Dudu, é isso aí mesmo. A gente está aqui nesse ponto de ônibus que fica em Goiadeiras, na Avenida Fernando Ferrari, onde esse bueiro está destampado. A gente percebe, chegando um pouco mais perto ali, dá para perceber que a tampa se partiu e acabou caindo dentro do próprio bueiro. Mas alguns pedaços que ficaram presos ali, dá para notar que eles parecem, pelo menos, inclusive ser cortantes, aumentando ainda mais o risco de acidentes mais graves aqui na região. Tinha um bloco de concreto que vocês estão vendo ali no fundo do bueiro, parece um cano, mas ele só revestia um bloco de concreto. Ele tinha sido colocado aqui na frente do bueiro para sinalizar sobre o problema, só que um ônibus que chegou aqui não viu ele, acabou empurrando ele para dentro do buraco. Então, nesse momento, não tem nenhuma sinalização aqui, o que acaba causando também riscos de um ônibus ou algum carro que passe por aqui não ver o buraco e entre com a roda dentro dele. Dudu, para contextualizar para o pessoal de casa, Esse ponto de ônibus aqui fica na Fernando Ferrari e é muito movimentado por estudantes nos horários de pico, exatamente porque tem duas escolas de ensino médio, duas escolas estaduais de ensino médio, que ficam aqui na região. Em bairro República tem uma, a cerca de 1,2 km aqui, e em Goiabeiras mesmo, do outro lado da pista, tem uma outra escola a cerca de 800 metros de distância. Então, os alunos usam esse ponto como principal forma de ir e voltar da escola. Além disso, o movimento comercial aqui também é intenso. A gente tem muitas lojas, principalmente dos ramos de móveis, de colchões e também de utensílios para casa. Então, soma-se a esse fluxo de pessoas que usa o ponto de ônibus, os comerciantes e também, é claro, os clientes desses estabelecimentos. Dudu, o que a Prefeitura de Vitória disse sobre isso? Ela conversou com a equipe do Folha Vitória, que foi quem recebeu a denúncia e veio aqui primeiro, e disse que hoje de manhã uma equipe da Central de Obras, da Central de Serviços, viria aqui no local para realizar o trabalho e corrigir esse problema. Já são aí cerca de 7h30 agora, até agora ninguém apareceu, ainda é cedo, mas como se trata de um ponto de bastante movimento, o ideal era que esse serviço fosse feito antes de ele lotar. Nesse momento dá para perceber que o ponto não está lotado, mas até alguns minutinhos atrás o movimento de pessoas aqui era bem maior, Dudu. E para ilustrar para o pessoal de casa o tamanho do risco, que as pessoas que estão aqui acabam sendo submetidas, o nosso cinegrafista Everaldo Monteiro conseguiu flagrar o momento exato em que o ônibus não percebeu o buraco e parou exatamente na frente do bueiro. A sorte é que os passageiros que estavam no veículo conseguiram ver o buraco e saltaram por ele. Mas vamos colocar essa imagem aí na tela, Dudu, para o pessoal de casa conseguir entender a gravidade do problema. Olha só, olha só, nós vamos mostrar, gente, um flagrante aqui. Olha só, quando o ônibus para, é um risco de cair nesse buraco, gente. É um risco de alguém cair, criança cair, uma pessoa tropeçar. Imagem ao vivo, hein? Imagem ao vivo do Tatu mostrando para a gente aqui, o nosso Everaldo Monteiro mostrando para a gente ali. Olha o risco que é. Gente, pelo amor de Deus, né? Será que tem que acontecer algo grave, alguém se machucar, quebrar a perna? Olha só o flagrante. Já pensou, aí no lado direito da tela, a pessoa errar o passo e cair nesse buraco? Já pensou nisso? A pessoa não sabe que tem esse buraco, o ônibus para. Aí a pessoa vai descer do ônibus sem saber que esse buraco existe. E aí bota a perna aí dentro aí. Vai fraturar a perna, gente. Fora o risco de infecção com aquele pedaço de ferro ali, ó. Aquele pedaço de ferro rasga a perna da pessoa, risco de infecção. Pô, bicho, isso aqui é na capital, cara. É aqui na capital, numa das avenidas mais movimentadas de Vitória. Aí eu sempre fico me perguntando o seguinte, será que não existem fiscais nas prefeituras que passam pelas ruas, olham um problema, problema de buraco, problema de vazamento de água, problema disso, problema daquilo, comunicam para o chefe, comunicar para o superior, para o superior tomar as providências imediatas? Ou é sempre assim? Sempre vai precisar da imprensa ficar batendo, 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 para que a solução seja tomada? Coisa simples, bicho. Uma tampa de bueiro, coisa simples. Não é uma grande obra, precisa abrir licitação, precisa não sei de que, abrir tomada de preço, não sei o que lá mais. Não, cara, isso aqui é coisa simples. Não é possível que na Secretaria de Serviços Urbanos não tenha lá peças de reposição. Precisa do cidadão fazer, que hoje em dia todo mundo com o celular na mão pode se tornar um jornalista, um repórter, um fiscal da cidade. O cidadão pegar o celular, fazer vídeo, postar em rede social, marcar a Prefeitura, marcar a TV Vitória, para que nós da TV Vitória, nós da imprensa, passemos a cobrar uma coisa tão simples. Olha, a Prefeitura ficou de ir lá. Nós vamos acompanhar, se a Prefeitura realmente vai, antes que alguém frature a perna aqui, e você pode mandar para a gente pelo WhatsApp qualquer flagrante que você vê aí pela cidade, aí no seu bairro, na sua comunidade, qualquer lugar. Você vê um flagrante, está te agoniando, isso aqui é um flagrante. Você manda para o nosso WhatsApp 99945-5213, nós vamos acompanhar e vamos cobrar a solução para você. Tamo junto, tá bom? Tchau. Tchau.